Fala galera, eu sou o Brunasso, o PKXD atualizou pessoal, isso mesmo, estamos na nova atualização K-Pop, tem novos outfits, tem coisa nova, tem armadura, glitch arma, lava arma que a galera conhece Vou mostrar tudo isso pra vocês, mas primeiro deixa teu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa maluco Galera é o seguinte ó, olha só Sentiu o som aí ó, mudança na música do jogo que pra mim ficou muito top Vou mostrar as novidades pra vocês, a gente tem look pra comprar aqui Olha só, festa neon, a gente tem esse pacote aí, o uniforme da festa combinando com papel de parede Legal, R$ 10,90, ainda ganha 50 gemas, vem esse outfit Tem a pista de dança K-Pop, ela custa R$ 22,90 E o conjunto completo R$ 34,90 Então não é por gemas galera, é por dinheiro da vida real Eu acho que na verdade, a casa é a mesma né, então não teve mudança de casa, é a casa balada, é como eu acho que eu já suspeitava isso Então o que acontece, a gente tem a casa balada E na casa balada, customizamos essa casa aqui com os novos papéis de parede, tudo isso aí Pessoal vamos dar uma olhada no nosso smartphone do PK-XD O PK-XD agora alterou o ícone aqui do smartphone ó, antes tinha, era um jornalzinho, agora é uma corneta né A sua hora de brilhar e começar os novos móveis e looks incríveis pra usar e liberar o seu K-Pop interior Aí tem as melhores danças e jazz e itens interativos pra você arrasar na pista de som K-Pop Beleza, então chegou a pista, chegou os papéis de parede, aqui a gente tem os pacotes pessoal Bora comprar esses pacotes aqui agora Tenho 280 gemas cada pacote desse né, mano do céu, então bora nessa né Vamos lá, tem essa roupinha aqui, o Rebel e Koot Vamos comprar os dois, vou tirar minha face aqui pra ficar melhor a visualização pra vocês Vamos no primeiro, primeiro a gente vai então com o Rebel Vamos lá Rebel, é como assim Legal galera, agora vamos comprar o estilo Kut Bom pessoal, eu vou fazer a mudança de outfit, vou mostrar pra vocês essas roupinhas vestidas Beleza? Segura aí que a gente volta já Galera, antes de mostrar os outfits, deixa eu mostrar aqui pra vocês esse neon, uniforme neon, olha que legal Muito top hein, olha a roupinha, mano do céu Lembra, sei lá o DJ Marshmallow, essas coisas aí, DJ Tisto Bem da hora ó, muito top véi, gostei muito mesmo hein, roupinha neon tá top, dá pra fazer uma mesclagem bem legal Lembra do vídeo que eu soltei no meu outro canal, que eu coloquei a Jenny no negativo, ela lembrava muito isso aqui né E aí, lembra do vídeo? Ah moleque, agora sim, vamos mostrar os outros outfits, vamos nessa Aqui estamos com o nosso primeiro outfit, é o Outfit Rebel Ele tem esse item segurável, que eu acho que é uma espécie de microfone né galera Só que na verdade, ele meio que faz o mesmo efeito daquele cajado, vocês lembram? Então, olha aí o Outfit pra vocês verem melhor Eu vou dar uma olhada aqui fora ó Acho que fica melhor a visualização, a claridade, tá de dia Show de bola hein Olha aí Divide todos os detalhes Agora, vamos colocar o nosso segundo Outfit, o da menina Vamos nessa Bom galera, então aqui está o nosso segundo Outfit Dá uma sacada aí Ela também tem um item segurável, que é esse microfone com espécie de ursinho né Ele faz também o mesmo efeito do anterior Mesmo efeito Detalhes pra vocês verem aí, todos os ângulos Legal Agora vocês não fazem ideia Quando eu estava gravando aqui, olha quem eu vejo online galera Olha só quem está online aqui Olha o administrador secretão mano Eu não vou nem tentar ir pra ele agora Deve estar um monte de gente querendo entrar lá no servidor dele Vamos deixar isso pra depois Bora continuar o nosso vídeo, vamos nessa Primeira caixa secreta da atualização K-pop Isso mesmo, onde está a casa balada Você vai chegar e tomar o seu power up Isso mesmo, chegou Tomou o power up Subiu Vamos lá Olha aí Uma gema É isso galera Bom, começamos então com uma geminha Agora Bora Que é a hora mano Armadura glitch Armadura lava armor Olha ela aqui Agora você consegue ver o manequim Ela vai ficar disponível daqui a 6 dias Pessoal Essa armadura Temos os itens Temos tudo aí Pra vocês verem Luva Vocês viram no spoiler Que a Gossip Girl Diz que ela Quando não está com patins ativado Ela é muito rápida correndo Quando ela está com patins ativado Ela salta alto e patina Então ela é uma armadura Que ela tem velocidade Quando está com os patins desativados E ela também tem velocidade De pulo alto com os patins ativados E saltam glutes Glutes são falhas Uma espécie de falha Uma espécie de lava Olha aqui Olha que legal Olha que da hora mano Eu vou até tirar uma foto aqui com ela Mano do céu Olha isso Aí sim Vira pra cá meu querido Aí garoto Aproveita galera E depois me segue aí na Uni Brunote000 Segue aí Vamos fidelizar aí Fidelizar aí Bom galera Mas ainda não para por aí Porque aqui no X-Dimmer E no Dreadboy Não O Dreadboy já comprei tudo Mas no X-Dimmer A gente tem coisas pra comprar Que são com moedas Isso mesmo Olha só Temos esse gesto aí Vamos comprar Vamos comprar outro gesto agora Barato hein Tá barato Boa Tem dança Tem dança Beleza Vamos comprar agora o outro Agora vamos lá Que chegou a hora Da gente testar tudo isso aqui Né Como que vamos Só os dois Ó Uau Lá no palco Mas não Não Aqui dentro da casa Vai lá Top Top Gostei Que loucura Mano Yeah Top Legal Legal Yeah Cara me lembra Jaspion Esse negócio Yeah man Agora sim É isso galera Vocês gostaram aí Da nova atualização Olha Olha Eu vou dizer pra vocês Isso aí foi um presente Essas poses e gestos aí Foi um presentaço Mano Um presentaço Que o PKXD deu pra galera Que foi muito barato Ó a pechincha Pechincha Mas aí É com vocês Valeu galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueçam de deixar o like Se inscreva no canal Se não for inscrito Ativa o sininho Até a próxima E tchau Valeu Aproveita aí a atualização K-pop Você que é um K-pop E joga PKXD Valeu galera Grande abraço Tchau tchau Fui Agora vou com a nova Dancinha né Finalizar aqui Ah véi Ficou muito top Isso aqui ó Show Ha ha